boa tarde pessoal para quem está chegando seja muito bem vindo ao meu canal o meu canal fala sobre suculentas cultivando suculentas e apresento as minhas experiências com as suculentas né eu não tenho muitas plantas então eu ainda só posso falar de suculentas do que eu tô aprendendo essa plantinha aqui ó que eu descobri que é uma estapélia espero que esteja correta mas pelos vídeos que eu assisto no canal dos meus colegas aí também cultivam eu vi como está a pele já apareceu em alguns dos meus vídeos ela agora o último vídeo que estava fazendo eu vi que ela está cheia de pontinhos brancos olha e aí não era normal ela não tinha esses pontinhos brancos então não sei se isso é coxonilha não conseguiria identificar ainda minha experiência é pouca pra isso então por via das dúvidas que eu vou fazer eu tenho esse produtinho que o meu cunhado gosta de mexer com planta ele faz eu acho que é um inseticida com fumo faz uma mistura lá e ele coloca nos as lagartas nos bichinhos lá das plantas dele dá certo então é eu ele me deu um pouquinho ele sempre me dá eu vou usar isso aqui para limpar o que eu pensei com a ajuda de um cotonete né eu vou umedecer o cotonete nesse liquidozinho e vou fazer a experiência aqui com vocês tá gente e vou limpando essas esses pontinhos brancos eu sei que como é um produto natural ele não vai causar problema a minha planta né se ele não ajudar ele também não vai atrapalhar olha lá saíram os pontinhos brancos só nessa parte aqui que tinha vou virar aqui para verificar as outras mas eu só tinha encontrado nessa parte aqui nas outras plantas quando eu encontro alguma coisa assim diferente e que eu não identifico muito que que é eu fico com medo de ser alguma praguinha eu costumo borrifar esse produto né mas essa daqui como é fácil de limpar e eu achei que ficaria melhor eu fazer isso então olha só deu certo gente por prevenção eu vou passar em todas aqui todas as partezinhas dela aqui na minha varanda onde ela fica tem recebido muita poeira tem tem umas construções de uns prédios aqui do lado e aí ela tem recebido muita poeira então é bom eu passar isso aqui que tá fazendo uma limpeza também né e ela vai ficar mais bonita então é isso aí gente ó é experiência ao longo dos demais vídeos que eu tô fazendo vocês vou mostrando como que ela ficou como que ela está porque nesses últimos tempos ela tem crescido muito eu não quero que nada atrapalha o crescimento dela já tem esse brotinho aqui né outro aqui nascendo então não pode praguinha nenhuma atrapalhar o crescimento dela e aí que que eu faço eu tenho feito nas outras quando eu vejo alguma formiguinha tem aparecido formigas aqui também na minha varanda mandei dedetizar esses dias mas não tem resolvido não aí eu pego também esse produtinho e dou uma borrifada aqui ó na terra não sei se tá certo tá errado não tá gente eu tô falando do jeito que eu faço e que pra mim aqui tem dado certo graças a deus eu não tenho muita problema não tenho tido problema com essas praguinhas não tá aí eu dou uma borrifadinha aqui e aquele olhar que a gente não pode largar de mão né tá sempre vendo sempre olhando observando e acompanhando o desenvolvimento delas não dá pra largar pra lá não porque aí se você demorar muito tempo em olhar pode ser que você não consiga recuperar sua planta então cultivar suculenta é isso aí você tem não precisa de exageros mas você tem que ter um certo cuidado tá bom gente quem gostou aí ó deixa seu joinha compartilha e para outras pessoas se achar que pode ser interessante para que outras pessoas saibam desse conteúdo muito obrigado por ter ficado comigo até agora fiquem todos com deus tem uma boa tarde e até o próximo vídeo se deus quiser um grande abraço para todos vocês